Ser pai é diferente de parecer pai, e isso eu aprendi com o melhor. Você, papai, me ensinou que ser pai é tanto saber impor e disciplinar quanto saber brincar e dar liberdade ao seu filho. Ser pai é ser voz grossa de autoridade e ser carinho e beijo de amor. É ser firme e ao mesmo tempo coração mole. É ser ruga constante de preocupação e sorriso de ternura. É ser sabedoria que ensina, mas também estar disposto a aprender com seu filho. Ser pai é ser o que você sempre foi, meu pai, diariamente dando o exemplo de vida de um grande homem, generoso, honesto, persistente e lutador. Feliz dia dos pais, papai. Você é a minha inspiração e eu amo você com todo o meu coração. Feliz dia dos pais a você, e a todos os pais do mundo. Feliz dia dos pais a você, e a todos os pais do mundo. Amém.